Eu vou mostrar pra vocês como se faz aqui o Nescafé grego, que é o país do café. A qualquer hora do dia ou da noite, o hobby é tomar café. O Hulk aqui de olho no pão. Vou também mostrar pra mim. Desce o Hulk, desce. Uma rabanada. Aqui, ó. Duas colheres de açúcar. O meu aqui puro, café. Esse aqui é o meu, então, cafézinho puro. Esse é o Nescafé. Parece simples. Ah, não. Calma aí que eu tenho que virar a câmera. Parece simples, mas o segredo está aqui, nessa máquina. Sabe aquela maquininha do Bobbys? Então, é essa. Aqui, ó. Joga a água. Um pinguinho só. E bate. Não, tá bom. O melhor café é o café grego. Tá bom. Olha só como fica. É cremoso. Como se pudesse ver isso. E sujou. Calma aí, calma aí. Aí, agora... É só acrescentar água. E... Tcharam! O Hulk aqui, pistoso, gostoso. Eu tô só de olho, gente. Fico só aqui espelhando pra me dar alguma coisinha, gente. Agora, esse é o segredo. Aqui tem um leitezinho. Que é como se fosse um leite condensado. Regininha, esse leite que você amou... Pinguinho. Um dedinho. Bota mais um pinguinho de água. Pronto. Agora, ele vai fazer o meu. Meu, vocês viram? Só o café... Bate na maquinazinha do Bob. Aguinha. Pronto. O meu não bota leite, não. É assim mesmo. Puro. Gente, agora eu tô aqui. Direto da minha cozinha. Pra mostrar pra vocês. Não o Hulk. Ele é que tá aqui, auxiliar. Brasileiro que é brasileiro. Que se preze. Em tempos de Natal. O que isso te lembra? Rabanada. Então, aqui... Eu acho que tá meio grosso, né? Mas... Aqui é o leite. Uma colher de leite condensado. Um ovo. Então, eu vou mostrar depois a rabanada pronta. Ou, sei lá. Se vocês fizeram passo a passo. Rabanada. É uma comida tradicional. Bota aqui. Molha. E deixa pra sugar o leite todo. Passou lá. Você vai amar a rabanada. Você vai amar a rabanada. Brasileiro que se preza. Em todo o Natal. Todas as casas tem rabanada. Deixa um pouquinho de molho pra sugar. Leite. Depois, molha no ovo. Aí, eu tirei do leite. Passo aqui no ovo. Frente e trás. E boto na frigideira. Bem, aqui está. Já fritei de um lado. Agora, eu vou virar. Aqui está. Agora, eu vou finalizar colocando açúcar e canela. Bem, esse é o resultado final da rabanada. É açúcar de coco e canela. Agora, eu vou cortar pra vocês verem. Olha como fica por dentro. Molinha. Gente, eu tô aqui. Apenas a mamãe me dão um pedachinho, gente. Tchau.